Acordai, acordai, raios e tufões que dormes no ar e nas multidões Vim de incendiar, de astros e canções, as pedras e o mar, o mundo e os corações Acordai, acendei de almas e de sóis este mar sem cais Este mar sem cais nem luz de faróis E acordai depois das lutas finais Os nossos iras que dormem nos escovais Acordai Bravo Obrigada 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 Obrigada